Vale a pena investir em Tesouro Direto? Sim ou com certeza? Agora é a hora. Se você olhar para os títulos pré-fixados do Tesouro Direto, o momento é agora. Por que o momento é agora? Depois da gente ter a taxa Selic rondando as mínimas históricas, perto de 2,5% ao ano, o Banco Central começou a elevar essas taxas e essa taxa atualmente está em 6,25% ao ano. Eu sei, 6,25% nem parece tão legal assim. Só que os títulos pré-fixados, que são aqueles com um prazo um pouquinho maior e uma taxa garantida, estão com taxas muito atrativas. Por exemplo, um título de 2023 está precificando a taxa em algo próximo de 10%, o de 2024 já passa de 10%, o de 2026 a taxa alcança quase 11%. O que isso tudo significa? Isso tudo significa uma oportunidade. Por quê? Imagina você ter uma rentabilidade fixa nos próximos 2 a 3 anos de 10% a 11% ao ano. Se você fizer uma conta aí direitinho, a cada 6 anos, 7 anos, o seu dinheiro dobra. E a cada 10 anos, ele quase multiplica por 3. Então, atenção! É muito importante o momento que a gente está vivendo. Porque quando a gente vai analisar um título de renda fixa, principalmente um pré, ele está projetando que a nossa SELIC possa ultrapassar o patamar de 11% lá em 2023. Por que eu estou falando que a taxa SELIC, que hoje está em 6,25%, pode chegar em 11% diante dessa precificação desse título pré? Porque para fazer isso, a gente tem que pegar o valor presente dessa taxa e trazer ela para levar ela para o valor futuro de 11%. O 11% ou 10% de uma taxa pré é a taxa média do dia de hoje até aquele dia futuro. Como a taxa está em 6,25%, ela vai ter que ficar acima desses 10% ou desses 11% em determinado período para que a taxa consiga chegar naquele patamar de taxa média. Então, por isso, um título pré-fixado pode ter uma rentabilidade superior a 10% ou 11% ao ano se a taxa não chegar lá. Por exemplo, se o Banco Central subir a taxa até 8% e acreditar que nesse patamar é uma taxa boa que controla já a inflação, esse mesmo título que paga 11% pode corrigir a sua rentabilidade para se adequar àquela taxa presente e, com isso, trazer uma rentabilidade para você, investidor, de quase 30% a 40% no período contra os 22% que você imagina em função dessa precificação. E se durante esse ciclo, até 2023 ou 2024, o Banco Central voltar a cortar juros, significa que aquele seu título a 11% ao ano vai valer ouro e a rentabilidade pode ser ainda maior em função desse ajuste de taxa. Do outro lado, se o Banco Central subir a taxa para um patamar muito maior, você pode perder dinheiro no meio do caminho se você precisar resgatar antes. Mas a relação risco-retorno vale a pena. Por quê? Porque se o Banco Central elevar muito a taxa, você tem aquela taxa contratada, é só você esperar até o vencimento. Se o Banco Central não elevar a taxa num patamar tão alto, há a oportunidade de você ter um ganho significativo. Então aproveite, o momento para investir em Tesouro Direto e aproveitar as mamatas do rentismo e da renda fixa bombando para você com menor relação de risco é agora. O momento é oportuno para investimento em títulos prefixados ou indexados à inflação via Tesouro Direto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho